Bom vamos lá, esse final de semana que passou agora, eu vi muitas pessoas comentando no vídeo de Boku no Hero sobre a atitude do Bakugou, sobre essa evolução envolvendo o personagem e aí eu trouxe o meu café junto com vocês para a gente falar sobre que eu já tive um amigo igual o Bakugou eu sei o que é estar na pele do Deku, então eu consigo me identificar bastante com as atitudes do personagem eu acho que esse vídeo aqui está mais ligado ao Centembro Amarelo e eu vou contar para vocês um pouquinho, eu tenho ali cerca de 28 anos eu vou contar para vocês como que eu superei e acabei confrontando essa pessoa que acabava me perseguindo na escola acabava me atormentando durante todo o tempo no meu ensino fundamental, ali no meu sétimo ano é algo bem complicado de se falar, mas para mim eu acho que vai ajudar muitas pessoas a lidar com esse tipo de situação se você está acompanhando o canal do Geek Brasil, se você já passou por isso ou se você está passando por isso bom, em volta ali eu acho que dos meus, podemos dizer assim, 14, de 13 para 14 anos eu estava na sétima série e tinha um rapaz, um garoto ali entre 15 e 16 anos eu demorei muito para crescer, então ele tinha mais ou menos o dobro do meu tamanho e ele vivia me atormentando na escola e o que que acontecia é que tipo, conforme eu estava no sexto ano ainda eu vivia impedindo com que essas pessoas pudessem chegar perto de mim para que elas não pudessem realmente encher meu saco porque eu sempre fui o nerdzinho da escola eu sempre tentava tirar as melhores notas eu sempre tentava ali estudar, ler alguns quadrinhos mas nem tanto assim apegado a Marvel, a DC e só depois que eu vim conhecer o mundo dos mangás no sétimo ano então ali no finalzinho da sexta série, no comecinho da sétima série eu acabei conhecendo o mundo dos animes sabendo a diferença realmente do mundo dos animes e dos mangás e ali eu comecei a ser perseguido ainda mais por esse rapaz na escola por esse garoto na escola porque ele acabou reprovando no sétimo ano e vindo parar na minha sala então cara, era todo dia esse rapaz mexendo o saco era igualzinho as atitudes que o Bakugou tomava ali para cima do Deku no começo como a gente observou na história de Boku no Hiro e ali o personagem, ele acabava realmente a gente acabou observando o personagem tomando várias atitudes até que o Deku acabou realmente lidando com tudo aquilo que a gente viu no primeiro episódio mas cara, a vida real é um pouco diferente das histórias em quadrinhos, dos mangás nós não temos superpoderes, nós não temos ali a capacidade de lidarmos com toda essa situação igual ou superior a que personagens de animes e mangás conseguem fazer então um certo dia, depois de estar de saco cheio desse rapaz estar me perseguindo me azucrinando, me atormentando realmente não tendo um pouco de sossego de ter essa liberdade ali de ir para a escola e ter os meus estudos em paz uma vez ele chegou e acabou apontando de graça sem eu ter feito nada acabou realmente pegando ali um elástico acabou fazendo ali como se fosse um revólver e apontou bem na minha cara e disparou ponto isso para mim foi bem na minha cara foi quase no meu olho eu fiquei tipo em choque porque eu não tinha feito nada para ele e aquilo para mim foi tipo assim o cúmulo foi a cereja do bolo para eu explodir então eu peguei as minhas coisas juntei tudo aquilo e fui em direção à diretoria direção à diretoria e ali que eu percebi que alguma coisa poderia que mudar e que eu teria que tomar alguma atitude para mudar tudo isso cafezinho né mas a questão é que eu desci ali para a diretoria iria falar com a coordenadora iria falar com a diretora mas o que que iria mudar o que que iria realmente acontecer para esse moleque parar de me perseguir então eu não tinha superpoderes eu não tinha como bater de frente com esse rapaz porque eu ia apanhar eu ia levar uma surra dele e aí que a única coisa que eu tinha em mãos eram os meus pais definitivamente eu falei cara eu não consigo carregar esse peso sozinho eu vou ter que falar isso com os meus pais meus amigos vão poder me zoar eu não estou nem aí mas pelo menos vai ser uma coisa a mais que eu não vou precisar mais carregar então eu peguei o orelhão liguei a cobrar para o meu pai e falei pai aconteceu isso 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 e aquilo eu não sei mais o que fazer para esse moleque parar de encher meu saco definitivamente eu fiz isso e ali deu uns 10, 15 minutos eu lembro que meu pai ele de vez em quando ele trocava de turno na empresa e agora ele estava trabalhando de segundo turno né que era do período das 2 da tarde até as 10 da noite e nesse dia ele estava em casa no período da manhã ele foi lá na escola a diretora chamou esse rapaz que tacou o elástico na minha cara e ali meu pai virou para ele e disse o seguinte cara isso me marcou até hoje de um fato de que como é importante a gente se abrir para os nossos pais ou pelo menos se abrir para um parente próximo da gente se você está sofrendo com algo assim eu lembro que meu pai ele veio falou para o moleque o seguinte olha eu não sei se você tem um pai mas o meu filho tem um e a próxima vez que você encostar a mão no meu filho você vai se arrepender e cara meu pai ele falou só isso sabe meu pai simplesmente ele chegou para a pessoa falou isso para esse menino e cara acredite você ou não esse moleque nunca mais encheu o meu saco ele nunca mais encheu o meu saco por causa de um único motivo meu pai acabou cutucando numa ferida que cara olha como as coisas são meu pai acabou tocando numa ferida dele que eu nem imaginava que ele tinha que era a falta de um pai em casa ele tinha essa falta de um pai em casa de um pai presente em casa e meu pai acabou tocando nessa ferida dele e ele acabou se tocando no único movimento que eu acho que nem meu pai lembra disso mas eu lembro e possivelmente esse garoto lembra até hoje e que acabou ocasionando em uma mudança na vida desse garoto e olha só como é algo inacreditável e como que esse rapaz para mim se identifica como um Bakugou porque a partir do momento que eu acabei confrontando esse rapaz juntamente com meu pai ele parou de me provocar a gente seguiu cada um para um lado não olha só que curioso quando meu pai acabou confrontando ele esse rapaz acabou me conhecendo mais sabendo que as coisas que eu curtia as coisas que eu jogava com os animes que eu assistia como Naruto Soul Eater Bleach e também jogos como Tibia e outros tipos de jogos do Super Nintendo como Mario Donkey Kong eram jogos interessantes e ali ele começou a se aprofundar nisso e dá até mesmo para dizer que dali em diante ele passou a se tornar também um geek ele se aproximou de mim ele acabou realmente estudando mais e se ele tinha reprovado no ano passado esse ano ele estaria passando para o oitavo ano junto com a nossa escola na nossa sala juntamente com a minha turma ali e eu acho que uma coisa mais incrível é que ele nunca me pediu desculpas e eu nunca esperei um pedido de desculpas dele mas ali ele entendeu um propósito ele entendeu que eu tinha um pai e eu tinha para onde correr eu tinha um porto seguro pode ser que você não tenha um pai ou uma mãe ou algo desse tipo mas eu tenho certeza que você tem um porto seguro e o Deco envolvendo essa história de Boku no Hero o Deco ele nunca ouviu da boca do Bakugou um pedido de desculpas mas mesmo assim o Deco considera o Bakugou como um amigo às vezes a gente olha para a história de Boku no Hero e nós não entendemos porque que o Deco ainda é amigo do Bakugou e a gente não sabe lidar com toda essa profundidade relacionado à amizade e naquele momento naquele tempo eu não entendia como um cara que me perseguia que me azuclinava todo dia na escola desde o momento que eu fui para o ensino fundamental de uma hora para outra depois de um confronto com meu pai passou a circular no meu círculo de amizade sem ter nunca ter pedido me desculpa e eu também nem fiz questão dele fazer isso tomar essa atitude mas acabou realmente lidando com toda essa situação para finalizar no oitavo ano quando a gente passou de ano juntamente com toda a turma ele acabou mudando de escola e eu perdi o contato com ele durante um tempo passou mais ou menos uns 5 6 anos acabei tendo contato novamente com ele acabei cruzando ele ali na rua do bairro onde eu morava e basicamente quando eu encontrei ele ele me agradeceu nunca tive um pedido de desculpas mas ele me agradeceu não por meu pai de confrontar ele mas sim por eu estar ali do lado dele e ajudar ele a superar esse tipo de situação e ali ele acabou me contando que agora ele era dono de uma adega aqui num bairro perto da minha casa e a adega dele era uma das maiores adegas aqui da minha cidade então você observa que um confronto uma maneira de você realmente demonstrar que você não vai lidar mais com aquela situação de uma forma passiva o que eu estou falando aqui não é pra você perdoar essa pessoa que te persegue na escola ou te persegue em qualquer outro lugar não longe disso o que eu estou dizendo pra vocês é que assim como o Deku conseguiu confrontar o Bakugou e eu também consegui confrontar esse rapaz na minha escola eu acredito que você também consiga fazer isso e fazer com que sua vida se torne algo muito mas muito mais leve eu não não eu não não eu não não eu não não